A BELIE DE JEU Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a BELIE DE JEU, era a Bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A BELIE DE JEU Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a BELIE DE JEU, era a Bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A BELIE DE JEU BELIE DE JEU BELIE DE JEU A BELIE DE JEU era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas BELIE DE JEU Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A BELIE DE JEU 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 era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas BELIE DE JEU Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A BELIE DE JEU 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 Se tem lua no céu Retira o pé e faz chover Sobre o nosso amor A BELIE DE JEU Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor BELIE DE JEU BELIE DE JEU ... Diz-se a MD Chalala Você deve acreditar no que é lindo Bola de fundo O mundo que cê quer viver Cola seu rosto no meu, vem dançar Pinga seu nome no freu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Chama Você deve acreditar no que eu digo Pode tudo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Guarde e me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Cera o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita do céu Morre o nosso amor Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso 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 De me encontrar De te amar De te conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá O meu amor Meu coração De me encontrar De me encontrar De me encontrar De me amar De me encontrar De conquistar Eu amo você, menino Amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Eu te amo sim Eu te amo sim Eu te amo sim Abra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O meu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol com arango, nossas roupas no mar Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para Será que é tão rara Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver esquinho É coro ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar Que pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério E tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas depois eu nego Mas a verdade Vou negar Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso Se eu não posso enganar Eu me afasto Diz que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito Diz que ainda você pensa muito em mim Eu me afasto Eu me afasto Eu vou te perder Eu me afasto 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 Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Que ainda você pensa muito em mim Que ainda você pensa muito em mim Que ainda você pensa muito em mim Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão é conversa Ela é bonita É demais Não há um futuro seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Dona na minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, é que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Ela não acrescenta, ela não me dá pra passar Inclusive ela não acrescenta, ela não me dá pra passar Inclusive ela não acrescenta, ela não me dá pra passar Inclusive ela não acrescenta, ela não me dá pra passar Não conseguia não acrescenta, ela não me dá pra passar Toda na minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes Toda na minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Toda na minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar É na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Toda na minha cabeça, nunca me esqueça Não esqueço jamais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita É demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita É demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita É demais Eu sei que ela não acredita Ela é bonita Eu sei que ela não acredita Eu sei que ela não acredita Ela é bonita É demais Que ela não acredita Ela é bonita Carolina, maravilha de mulher Carolina é uma menina, mas é difícil esquecer Andar no dia que eu brilho no olhar Chega adolescente que me faz enlouquecer E um boleto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Confesso que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar de ver Carolina, eu preciso de falar Carolina, eu vou amar você Segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa mina, Carolina, é de abalar Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar de ver Ei, 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 ei Carolina, eu preciso de falar Carolina, eu vou amar você Ô, Carolina Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso muito só Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso muito só Carolina, eu preciso te dizer Carolina, eu quero amar você Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E o modelo de que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê E inteligente, ela é muito sensual Parece que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu não sinto de você Eu não vou suportar não te ver Carolina, eu não sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar um carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina Carolina Menina bela Menina bela É maravilha Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu não preciso te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, Carolina Ô Carolina, boa Ô Carolina, boa Calô, 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 calô Oh, 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 calô, calô, calô Fomos felizes E felizes fomos E se já não somos Meu amor Não se preocupe, não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu queixo Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo mapas, desejo Segredo e contato Quero o brilho importante Desses corpos de vidro Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz, eu te amo Ninguém diz, eu te amo Ninguém diz, eu te amo Como eu Ninguém diz, eu te amo Ninguém diz, eu te amo Ninguém diz, eu te amo Como eu Ninguém diz, eu te amo Ninguém diz, eu te amo Como eu Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Ninguém diz Moça bonita Seu corpo cheira Pra botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatindo É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatindo É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatindo É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Hoje eu ouço um As canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Eu tenho prazer Alegria De chamar a esse palco Quem gravou essa música De uma forma linda Maravilhosa Sandy Sandy Que prazer Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui É tão difícil É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Há perigo Na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Minha dor é essa lembrança Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando vil metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Que agora Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Amém Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade, onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país? Me diz em que lugar vamos viver Você se lembra torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca e se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca e se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto A caravana do deserto Atravessou meu coração Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra torrentes de paixão Você se lembra torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca e se perder No labirinto de outra história Você se lembra torrentes de paixão Você se lembra torrentes de paixão Mas você lembra torrentes de paixão Você se lembra torrentes de paixão Eu fui chorando por você Algo me passa por ti, eu sinto E quando estás tu, eu sei Que o amor se me escapa Eu sei Isso me gusta, chegou o momento De abrir o coração De entregarme sin miedo a la mar Dime, por que eu sinto calor en invierno E por que tudo ha cambiado desde que tu estás Desde que estás aqui, sabes Tu me provocas emociones Con síntomas de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamore Para mi es nuevo, no había pasado De amores yo no se que va Tu me has hechizado La vida vuela sin condiciones El viento gira, no hay quien lo pare El destino nos une Pero es hoy Que debo decidir cual es la puerta Y estoy seguro de que mi lugar es junto a ti Lo mío es junto a ti, sabes Tu me provocas emociones Un síntoma de amor Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamore Yo he sido siempre más bien distante Es conocida mi alma al día constante Tu has cambiado mi forma de ver Es por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me provocas emociones Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamore Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamore Yo he sido siempre más bien distante Es conocida mi apatía constante Tu has cambiado mi forma de ver Es por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie La prueba ya está escrita en mi piel Lo siento en mi piel Síntoma de amor As vi as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor Meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens Se ainda tens Não sei Mas se tiver Devolvo-me Deixe-me sozinho 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 Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do céu O novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Quando ela cai no sofá So far away Vim uma beça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Eu comendo um jantar Só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não eu? Você tá nessa rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não? Por que não eu? Por que não eu? Can I live 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 I love you God Can I live 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 Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender as marchas E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Estrada eu vou contando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa Se leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Aconteça seja lá o que for Agora eu era o herói E meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você Além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bandoque Guardava o meu bandoque E ensaiava o rock Para as matinês Agora eu era o rei Era o bedel E era também o juiz E pela minha lei E a gente era obrigado A ser feliz Pois você Foi a princesa Que eu fiz coroar E era tão linda De se admirar Que andava nua Pelo meu país Não, não fuja não Finge que agora Eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Sim, me dê a mão A gente agora Já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente Nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta Terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite Que não tem mais fim Pois você Sumiu do mundo Sem me avisar E agora eu era um louco A perguntar O que é que a vida Vai fazer de mim Eu era um louco Mas eu era um louco Eu era um louco Se inscreva. Dizem que sou louco por pensar assim, se eu sou muito louco por eu ser feliz. Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, jesuí, napoleon. Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm três carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Sim, sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único. Quem encontrou a paz mais louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz, 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 feliz. Ela dormiu no cristão lá tem um escroto. Ela dormir no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Diz aí! Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Canta aí! Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não enviarei cinzas de rosas Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira 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 De um grão de areia fiz o meu castelo Com tudo de belo mandei decorar Um amor cego e louca a paixão Abre meu coração, te deixei entrar Agi como pude, fui amor amigo Te dei um abrigo cheio de alegria Só depois de um tempo vim compreender Que não tive culpa por perder você Se não era isso que você queria É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada De alma renovada eu vou prosseguir De alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor Mostrarei ao mundo todo o meu valor Ah, é certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo no instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou desdizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo E aí Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter aquela velha erzähla por tudo Tô louco ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô louco ter Hillary Clinton Tô louco ter aquela velha Tô louco ter aquela velhaTE